Esse é mais um guia de sobrevivência gastronômico em Curitiba E hoje a gente vai provar os times montanha Aquela lanchonetezinha azul ali, ó Vem comigo! Esse é um papelinho de que? Esse é um bolinho de carne Dois juntos, uma formada, um sambiço Muito bom Esse é um xuxo montanha Que tem pão, falada, queijo, presunto Bolinho de carne E o pastel Há quem diga que é risóis Mas é o que a gente chama de pastel Pode ser de carne, de queijo ou de palmito Tudo isso é uma coisa só Esse de queijo não era meu O meu outro O queijo de carne Dá pra pedir um bolinho Que é só o pastel Ou de chile montanha Ou monstrinho Que é só o pastel dentro Tem várias opções Tudo é muito bom O bolinho, o pastel a 3,50 O x-montanha a 11 reais Esse foi mais um guia de sobrevivência gastronômico Aqui em Curitiba E hoje nós visitamos a lanchonete Montesquieu Mais conhecida como x-montanha Aqui na Vespale Esquina Cacilva Jardim Bem atrás da UTF-PR Vale a pena conferir Se inscrevam nas nossas redes sociais E até a próxima Tchau 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 Tchau